Tudo bem, vamos ver o que acontece quando eu pinto este pincel com um... bem, outro pincel. Vou fazer algumas listras de diferentes cores nas cerdas. É quase como um arco-íris! Depois da escola é o momento ideal pra fazer artesanato. Olha só como isso sai! Ainda bem que tem muito mais desses. É isso aí! Chuva de tinta, baby! Hum, acho que tá ficando muito bom. Ai, não faz tanta bagunça. Mas pelo menos eu aprendi. Sempre estou preparada. Tenho que proteger as coisas de alguma forma. Lá vem o pincel de make. Eu sou boa ou não? Agora, como fazer ficar mais interessante? Espero que goste de pintar, amiguinha! Uhul! Oh, não! Oh, oh! Você tá em apuros, senhorita! Agora me dá esse urso sujo! Oh, oh! Vou deixar isso um pouco melhor. Mas primeiro eu preciso de mais algumas coisas. Reconhece? Vou precisar de uma quantidade bem considerável. Não se importe de sujar o ursinho. Ele aguenta o tranco. Oh, você gosta disso, senhor urso? As coisas estão realmente ficando bagunçadas por aqui. É apenas a estampa mais fofa de todos os tempos. Mas ainda temos que acrescentar alguns detalhes. E quem não ama flores? Quando estiver tudo coberto, é só carimbar. Que desenho divertido! Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Uau! Também vou tentar fazer. Não funcionou? Ah, vamos lá! Uau! É muito divertido! Ok! Próxima rodada! Espere! Feche os olhos! Uh! Mistério! A Ashley vai ter uma surpresa! Oh, esse é muito nojento! E tem um cheiro horrível! Que cheiro é esse? Me sinto muito! Espere! Justin! Eu sei o que podemos fazer! Veja isso! Vou começar desenhando uma árvore. Em seguida, algumas maçãs. Vamos adicionar algumas folhas verdes. É melhor eu ficar dentro do contorno. Está ficando bom! Vou usar um verde escuro para acrescentar um pouco de textura nas folhas. E claro, o tronco tem que ser marrom. O uso de traços de caneta verticais faz com que pareça madeira. Então vamos colorir as maçãs de vermelho. Parecem tão suculentas! Tcharam! É uma macieira! Legal! Mas não é uma maçã de verdade. Justin! Olha! Uou! Que coisa mais legal! Hum! Está uma delícia! Prova uma! Acho que vou provar! Você acha que poderia desenhar uma pizza? Já viram um unicórnio tão de pertinho? Agora sim! Isso é apenas uma inspiração! Cadê minha caneta? Como vamos desenhar? Precisamos pensar fora da caixa. Da caixa de artes, quero dizer. Vamos abrir essa maleta. Isso! Agora vai dar certo! Uau! Posso usar também? Claro! Afinal, somos melhores amigas, né? Pega! O que vou fazer com o branco? Ele nem aparece aqui! Só posso emprestar este. Sinto muito! Ah, caramba! O que eu faço agora? Será que devo ajudar? Vamos lá! De onde isso tudo veio? Vai em frente, garota! Agora eu posso começar de verdade! Peraí! Já sei! Vou começar com um design super secreto! Nem dá pra ver! Pelo menos não agora! A tinta não cobre ele! Então quanto mais eu pinto, mais meu desenho secreto é revelado! Tcharam! É um unicórnio, viu? Mas dá pra desenhar um monte de coisas! As possibilidades são infinitas! Objetos na mesa! E aí, gostou? É, você está quase lá! Mas o da Ashley? Uau! Como isso é possível? Eu tenho um giz de cera branco pra ela! Certo, pessoal! É hora do piquenique! Como é sua comida de mentirinha? Ai, que tédio! Ah, o telefone da Sissy! Oh, não consigo abrir! Já sei! Só preciso do rosto dela! Calminha! Não acorde! Cara, por favor! Não vai funcionar sem os olhos! Essa fita parece bem forte! Eu só tenho que abrir essas pálpebras sem que ela acorde! Não posso me esquecer do outro! Hehehe! Agora sim! Hora de desbloquear esse malandrinho de uma vez por todas! Nada! Ainda não está funcionando, hein? Se esse rosto pelo menos parecesse mais natural... Vamos! Quase! O que é de errado aqui? Agora fique calada, tá? Pare de se mexer! Ok, não está funcionando mesmo! Espera aí! Eu posso usar esse pedaço de papel transparente? Vou cobrir o rosto! E desenhar a cara dela no papel! Afinal, o telefone reconhece as formas gerais do rosto! Bom, pelo menos ela está parada! Só preciso acertar o maxilar! Perfeito! Uma obra-prima! O que está acontecendo? Por que isso me parece tão familiar? Se você realmente quer desenhar um rosto, use uma foto! Tira a mão! Vou te mostrar como fazer isso direito! Primeiro você precisa montar seus utensílios de desenho! Faça algo que se pareça com um H! Não viu? Está pronto! Comece a traçar o rosto assim! E do outro lado vai se formar o mesmo desenho! Ele segue os movimentos, viu? Não é preciso nenhum esforço! Nenhum treinamento de arte extravagante também! Parece bem preciso, não é? E como olhar no espelho? Ei! Funcionou! Até mais! Sem problemas! Só não vou ler minhas mensagens! Nem ver minhas fotos! Ainda temos mais uma rodada! Que som é esse? Eu estou sentindo uma vontade incontrolável de me mexer! Vou deixar a minha mão dançar! Eu nunca ouvi essa música antes! Mas adorei! Uma clave de sol! Claro! Esse baixo é ótimo! Uau! Opa! Isso é meu? Não consigo te ouvir! E aí? Já terminaram? Hum! Interessante! Bom trabalho! Ei! Está em branco! Billy! É você? Aqui está seu autógrafo, prof! Acho que vou desmaiar! Vou desmaiar! Acho que essa não é uma boa ideia! Você aperta o botão dessa vez, Skye! Certo! Aí está a roleta! Vamos ver o que temos para este desafio! Ih! Um unicórnio! Você não ficou animada? Uau! Isso é algo novo! Você tem que usar uma venda, Alexi! Bem! Se eu vou ficar com os olhos vendados, pelo menos serei um unicórnio também! Legal! Vamos decorar biscoitos em forma de unicórnio! Que divertido! Uh! Aventais novamente! Tudo bem! Acho melhor eu colocar a minha venda agora! Skye! Onde você foi? Você está aqui? Mas o que é aquilo ali? Sim! Tem biscoitos aqui! Eu vou pegar! É hora do lanche! Alexi! Eu realmente acho que não tem nada lá para ver! Espera um segundo! O que aconteceu com o meu biscoito? Sumiu! Desapareceu? Onde foi? Claro que eu não vi nada! É! Acho que é um mistério! Vou pegar um biscoito novo! Mas vou ficar de olho na Alexi! Muito bem! É melhor começarmos a decorar esses biscoitos! Certo, Alexi! Eu ajudo você a começar! Essa é sua cobertura branca! Ótimo! Obrigada, Skye! É melhor eu começar! Acho que isso vai ser difícil! Vou começar delineando a forma do biscoito! Aqui está! E agora posso começar a preencher a forma com mais branco! Sim! Acho que estou indo bem! Aposto que está ficando ótimo! Uau! Acho que está realmente ficando lindo! Só mais um pouco e pronto! Todo o biscoito está coberto! Agora vou usar esse pincel e um pouco de tinta dourada! Vou colocar um pouco na parte de baixo e também aqui nas orelhas! Certo! Não posso esquecer do chifre também! Agora preciso fazer os olhos do meu unicórnio! Eu preciso usar um pouco desse glacê vermelho agora! Ele precisa de pequenas narinas em forma de coração! Que fofinho! Acho que sou muito boa nisso, na verdade! Sim! Preciso dessa cor! Que cor é essa? Eu não sei! Mas meu unicórnio precisa de olhos! Então a cor muda novamente! Preciso fazer as narinas para que ele possa respirar! Muito importante! Eu só sei que isso está ficando incrível! Yay! Terminei! E você, Skye! Não! Isso não é o que eu esperava de maneira alguma! Bem, eu estava com os olhos vendados! Então é o que temos, eu acho! Eu só quero dar um beijinho no nariz dele! Ele é fofo e você tem razão! Beijos e mais beijos! Pelo menos eu tenho meu próprio chifre! Ok, turma! Nosso próximo desafio é com o tema ilusão! Agora usem sua criatividade! É certo! Acho que sei como começar! Ah! Sim! Eu queria me sentir inspirada! Algumas linhas devem bastar! E agora posso simplesmente conectá-las! É tão fácil! Mas parece tão legal! Eu vou ganhar esse desafio! Pronto! Isso é muito bom! Olha o que eu desenhei! Tô focada no meu! E é tudo sobre as linhas! Depois de fazer um quadrado completo, coloco linhas na parte superior e inferior! Depois para a direita e para a esquerda! É um pouco demorado, como você pode ver! Mas tudo fará sentido no final! Quando você coloca as linhas do jeito certo, pode criar todos os tipos de perspectivas! Basta seguir o padrão! Um pouco de cor vai ajudar também! Viu como está ganhando vida? Quase dá pra pular lá dentro! Deixa eu tentar! Assim? Ah! Oh, não! Ei! Eu posso te ver aí! Pronto! Acabei! E ainda tem um pequeno bônus! O que está acontecendo lá? Oi! Tô aqui agora! Deixa eu ver isso! Eu vou tirá-la daqui! Sai! Espere! Cuidado! Sai! Sai! Você conseguiu! Espera! O quê? Mas eu gostei muito de lá! Ué! Onde você está indo? Eu não quero ficar preso nisso! Prontas, meninas? Apreciem essa belezura! Veja esse sermante! Agora é com você! Acho que consigo desenhar isso! É só um monte de vermelho, né? Pense, Ashley! Pense! O meu dinheiro está quase acabando! Bem, vamos tentar! Primeiro vou fazer o contorno do vestido! Agora o corpo! A mágica está nos detalhes! E agora só resta colorir! Viu só como as linhas ganharam movimento? É como se desenhasse vida! Desafrando bonito! Vai ganhar com certeza! Bem, vou dar uma mãozinha pra ela! É exatamente o que todo vestido precisa! Muito brilho! Uau! Que lindo! Agora passa um pedido! Peraí! Minha alergia! Achei! O tempo acabou! Vai em frente, Jennifer! Não ficou lindo? Muito bom! E o meu? É simplesmente deslumbrante! Hã? Uau! Você está brilhando! Como assim? Pois é! Fiz tudo sozinha! Pode ficar com ele! A arte aproxima as pessoas! Isso ficou tão fofo! O Matthew vai adorar! Talvez não! Preciso consertar! Excelente! Eu não tenho borracha! Tudo bem! Devo ter uma no meu estojo! Cadê? Eu sei que eu tenho uma! Espere! Gina! Posso usar sua borracha? Por favor! Claro! Aqui está! Opa! Ei, você! Obrigada! Eu agradeço muito! Exatamente o que eu preciso! O Matthew ainda está com ela! Eu vou vê-lo! Ele vai ficar tão surpreso! Uff! O Matthew mora longe! Pelo menos eu não vou precisar tomar um banho mais tarde! Eu deveria ter trazido uma jaqueta! Mal posso esperar para vê-lo! O quê? Você está tão bonita hoje! Eu não acredito! E com a minha borracha? Isso é terrível! Maldito Matthew! Como ele pode? Nunca mais vou emprestar minha borracha para ele! O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Gina! Desde quando você está aí? Use o apontador! Como? Espere um minuto! Já sei! Obrigada! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vou começar virando o apontador! Agora vou cobrir a parte de baixo do apontador com cola! Vou preenchê-la até em cima! Agora espero esfriar! Isso deve resolver! A cola vai apagar o lápis! Está funcionando perfeitamente! Agora posso terminar meu desenho! Hã? Achei que poderia ajudar! Eu te trouxe isso! Oh! Ele é tão fofo! Eu sinto muito! Hã? Abracadabra! Vocês vão desenhar um... Bam! Acho que vamos enlouquecer hoje! É, acho que vou mesmo! Vamos lá! Só vou contornar essa tesoura! Primeiro aqui! E depois ao redor dessas alças! Ok! Pronto! Legal! O que será que ele está fazendo? Agora é hora de cortar! Duvida que eu seja habilidoso o suficiente para isso? Observe meus dedos! O que é isso? Deixa pra lá! Que recortes são esses? Estou atrapalhando a minha obra de arte! Você já sabe o que estou desenhando? Ela mora em árvores! E gosta de voar por aí à noite! Quem será, hein? Sim! Ela diz uh-uh-uh à noite! É uma corujinha! Não é fofa? Estou quase no fim! Ficou perfeita! Só precisa de um pouquinho de cor! Ficou perfeita! E esse tom de neon é lindo! Agora está tomando mais forma! Tcharam! Tcharam! Hum! Interessante! E a Melanie também fez uma coisa bem legal! Parabéns aos dois! Legal! Mas quem é que vai limpar essa bagunça? Ah! Minha calça! Minha nossa! Parece que a Melanie vai levar o prêmio! Certo! Eu aperto o botão agora! Onde será que vai parar dessa vez? Oh! Uma árvore! Eu não esperava isso de jeito nenhum! Espere! Eu não posso usar as mãos de novo? Vamos ver o que a magia nos traz para este desafio! Ah! Parece que temos uma tinta e um... Canuto? Bem! Acho que devo começar! Hora de vocês mostrarem seu poder, Cotovelos! Bom trabalho! Agora vamos abrir o frasco de tinta! E foi! Tudo certo! Ainda bem que os canudos são feitos para a boca! Tudo bem! Agora eu preciso usar isso para pegar um pouco de tinta, eu acho! Está funcionando! O que será que eu devo fazer com esse canudo? Ah não! Ela está bebendo a tinta! Pare! Isso não é refrigerante! O quê? Ufa! Achei que você estivesse bebendo! Estou engenhando da única maneira que posso! Só que ele vai continuar sofrendo essa tinta na direção que eu quero que ela vá! Uau! Está ficando incrível! Eu não acredito que dá para fazer tudo isso com um canudo na boca! Por que isso não está funcionando? Talvez eu só tenha que soprar ainda mais forte no canudo! Vamos! Vamos, maldita tinta! Espere! O que é isso no meu rosto? Fiquei salpicada de tinta! Por que ela está se enganando? Ela fez uma bagunça e tanto! Espere! Parar? Por quê? Veja, eu tenho essa tinta rosa! Vou espremer uma linha dessa tinta e agora de outra cor também! Certo! Eu tenho minhas linhas de tinta! Agora preciso de um cotonete! Vou mergulhar o cotonete nessa tinta rosa clara! Observe! Vou pincelar, mas em seus galhos de tinta preta! Viu? Parecem flores! Como pequenos botões que se abriram na primavera! Olha que legal que está ficando! Não está lindo? Uau! Você realmente ajudou a deixar a minha árvore ainda mais especial! Estou tão feliz por trabalharmos nisso juntas! Eu também! É adorável! Certo! Você está pronta, Ashley? Posso começar? Por favor! Claro! Vai em frente! Obrigada! Quanta emoção! É o coelho! Viu? Você está falando sério? É o gato! De jeito nenhum! É o coelho! Pare com isso! Você é mau! Estou apenas seguindo as regras! Se você quer jogar desse jeito, vamos lá! Assim vai ser! Eu tenho treinado para isso toda a minha vida! Pode vir! Meu nariz! Eu preciso fazer alguma coisa! É isso! Eu desisto! Me dê isso! Veja só! Vou desenhar algumas formas de S no papel! Agora vou uni-las! Vai ficar tão fofo! Não posso me esquecer de dois rostos sorridentes! É um coelho e um gato! Mas eles precisam de um pouco de cor! Eles parecem tão felizes! É tão fácil desenhar isso! Estou quase terminando! Justin! Olha isso! Eles estão se abraçando! Uou! É um gato! Incrível! Ai! Que amorzinho! Pra que o papel? E aí? Gostaram desse porquinho? Ah! Entendi! Primeiro vou desenhar dois corações! Depois o resto se encaixa! Hum! O Nick está desenhando! Acho que devo tentar também! Mas não tem o papel! Uou! É um monte de giz em pó! Vou ganhar essa rodada sem dúvida! Só mais algumas linhas aqui! Só me resta usar os dedos! Essas bolinhas serão os olhos dele! Viu só? É um porquinho! Mas não posso me esquecer do corpo! Estou quase terminando! Hum! O do Nick está bonitinho! Mas um pouco de cor torna tudo bem melhor! Ok! Só preciso fazer o rabinho! Isso! Pronto! Diga um oi para o desenho vencedor! Ah! Só não consigo segurar o meu! Vamos ver! Ah! Ficou bom! Quanta poeira! Ah! 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 Caramba, Melanie! Foi sem querer! Isso é divertido! Ok! Jogue-os! Ah! Eu perdi! Uhul! É minha vez de girar! Eu estou curiosa! O que será que vai sair? Oh! Uma surpresa! Uou! São tantas coisas para escolher! Ah! Eu pensei que fosse um doce! O que é isso? Você usa para desenhar! Ah! Entendi! Tipo assim? É divertido! O que você acha? Ah! Certo! Use assim! Vai fazer uma espiral! Tudo que você precisa fazer é mover a caneta! Os círculos fazem o resto! Eu poderia fazer isso o dia todo! Fica tão legal! Ok! Vamos tentar com uma cor diferente! Veja! Está criando um padrão diferente! Eu não preciso mais disso! Isso ficou bonito! Uou! Chega a ser hipnótico! Ashley! Você está bem? Uhul! Ei! Sai dessa! Eu sei! Isso pode ser um pouco alto! Isso tem que funcionar! Sério? Minhas ideias estão se esgotando! Ah! Essa pena pode ser útil! Acorda! Acorda! Atchim! O que aconteceu? Ah sim! Meus lindos círculos! Ficaram ótimos! Prontas para mais uma rodada? Esses hipnóticos são gigantes! Ei! Não é justo! Então eu tenho que desenhar com isso? Não consigo segurar! Isso é ridículo! Estou pronta para começar! É perfeito! Fora de uma pequena sabotagem! Ou melhor! Uma sabontagem! Tente desenhar agora, sua espertinha! Vou começar pelo meio! Que coisa estranha! Será que o lápis está com defeito? Sei lá! Estranho! O tempo acabou! Só mais um minuto! Eu disse que o tempo acabou! Mostra aí o que fizeram! Ok! Mostra o seu pra gente, Jennifer! Legal! Mas muito você trouxe um sabonete para a sala! O que significa que está desqualificada! Então foi você! Como teve coragem! Que raiva! Pelo menos está limpo! Nesse caso, a Ashley fica com os airpods! Acredito! O som é incrível! Uau! Está bem preso lá em cima! Isso parece um chiclete! Oh! Oi! Sente-se, Ellie! Ah! Ok! Não! Olhe para mim! Ela parece amigável! Essa cor combina comigo! Ah! Atchim! Tudo bem, turma! Abram seus livros! Preciso mesmo? Teremos um tema muito emocionante hoje! Está certo! Eu amei o caderno dela! Acho melhor copiar a lição! Eu sei! Minha caneta é super fofa! Eu gostaria que meu material fosse assim tão lindo! Todas as minhas coisas são tão sem graça! Não é justo! O que está acontecendo ali atrás? Espere aí! Qual é o problema? Eu tenho inveja da caneta dela! Deixe-me ver! Essa é uma caneta chique, hein? Talvez eu possa te ajudar! Sério? Dê um up em suas canetas com este truque simples! Demova as partes da caneta e em seguida preenche o tubo com cola! Tente não fazer bagunça nesta fase! Já deve ser suficiente! Agora despeje um pouco de glitter! Coloque a tinta de volta no lugar! E rosqueie a ponta! Chega de canetas sem graça! Ficou legal, hein? Uau! Olha isso! Não posso esquecer desse garotinho fofo! Oh! Ele é tão adorável! Obrigada! Hum... Espera aí! Agora me sinto mais confortável! Uau! Você tá tão elegante! Eu vou pegar isto! Isso não fica bem! Você precisa de uma transformação! Me sinto tão vivo! Como... Como você fez isso? Quem se importa? Adorei! Você é o meu professor favorito! Só estou fazendo o meu trabalho! Me sinto incrível! O quê? Uau! Amei o seu visual novo! Ok! Eu tenho algo pra te dar! Sério? Pra mim? Obrigada! Melhores amigas! Selfie! Eu amo essa turma! Oh! Preciso me trocar! Aham! Então... A lição de hoje... Eu amo essa turma! Eu tava...